É, imagina esse cenário, Vague. Ei, familiar, tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo, m****. Mano, você é louco, eu tô gravando um solo do Matoê. Hoje tem a participação do Vague, mano. Você é louco, mas primeiro de tudo, curte, comenta e se inscreva no canal, porque o meu canal tá crescendo muito, sem precisar passar por cima de ninguém. E se você tem um sonho, ou quer acreditar, persistir, porque um dia vai chegar o dia. Muitos criticam, muitos não ajudam. Eu, você, aquela pessoa que tá lutando, que tá acreditando, que tá persistindo, um dia vai chegar lá, sem precisar passar por cima de ninguém. O progresso é só um, crescer, vencer, tá ligado? É isso aí, rapaziada. Bora pra outra faixa de novo, do Matoê. Imagina esse cenário, Vague, tá ligado? Você é louco, mano? É o Vague, mano. Tá correto, guarda pro som, é nóis. Começando, hein? Imagina esse cenário, transparente azul como um aquário. Eu jogo tinta nesse quadro. Eu trago cores no papel, é no verde que eu puxo e passo. Me dá o meu espaço, você fica corando tudo que eu faço. Conquistei o que é meu, eu juntei os pedaços. Depois me dividi com quem vivia quebrado. De nada eu lembrei da primeira vez que eu me ouvi na rádio. Só eu e meus mano, fumaça no carro. Sonhava com Rolex, no pulso eu tinha um caso. Eu só vi no Ezio, pega 10G que eu salvo. Marca do tipo indiano, essa testa é meu alvo. E os seus ouvidos eu vou tomar de assalto. Pneu da pote que tá rasgando asfalto. Faz o malote que não sai do meu lado. Imagina esse cenário, transparente azul como um aquário. Eu jogo tinta nesse quadro. Eu trago cores no papel e no verde que eu puxo e passo. Se for rabisco eu refaço. E a CD não me faça beber o copo errado. Pra quem achou que foi fácil. Hoje eles conhecem o Vague, mas o Thiago não. Mesmo quando o beat para, a vibe não vai morrer. Se eu parar o sangue esfria. Junto com o grave o coração vai bater. E lá nas ruas do meu bairro. Lembro que eu te falei, eu não era só mais um. Sozinho pensando no quarto. Coisas que talvez eu queria pro futuro. Vejo o repleto de tudo. Eu e meus manos juntos. Movimento de louco, obtendo recurso. Sempre soube no fundo. Comigo o Deus foi justo. De um mano que não tinha nada e não contou com a sorte. Eu fiz o cachê girar, faço esse jogo virar. E faço girar o mundo. Faço girar o mundo. Faço esse cachê girar. Faço o meu jogo virar. E faço girar o mundo. É fácil girar o mundo. É fácil girar o mundo. Sei que é fácil falar. Lembro quem não tava lá. Hoje nós que girar o mundo. Imagina esse cenário. Vague, 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 Vague. Imagina esse cenário. Vague, Vague, Vague. Porque tipo, ele fala muito da vida. Fala como ele começou no mundo do trap. Tipo, quando na isla, ele passa aquela visão foda, tá ligado? Pra aquela pessoa não se envolver naquele mundo. E agora, ainda mais agora com a faixa com o Vague, mano. Sei a louca, família. Tô a diferenciada, mano. Boa. Eu espero que vocês tão, tipo, gostam do meu react foda, tá ligado? Porque tipo, eu gravo só a sequência, posto, divulgo, tá ligado? Tipo, grava outra mojita, passando motivação. Sempre agradecendo a Deus. Porque uma câmera tá crescendo muito, tá ligado, família? E é isso aí, mano. Mas eu aposto muito foda do óbvio do Mato Web. Imagina esse cenário, tá ligado? Pra você que tem um filme lá de baixo, mano. Sei a louca. Mas cenário é só um só, tá ligado? É vencer na vida, passar motivação, tá ligado? Sem precisar passar por cima de ninguém. E sem querer ser uma pessoa que não é, tá ligado? Porque a pessoa não vai crescer nunca. A pessoa tem que ser a pessoa que ela é humilde, tá ligado? Desde o começo, tá ligado? A gente vai crescendo aos poucos. E é isso aí, mano. Se você gostou do meu react foda, curte, comenta, se inscreva no canal. Se você tem um sonho, nunca desista. Apenas começa, acredita, porque um dia vai chegar o dia. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E me fosse ter vontade. Se você tem um sonho, o povo quer acreditar. Persiste, porque um dia vai chegar o dia. Tamo junto. Esse cenário, a parte matou ele. E bora pro próximo react foda, porque já foi. Tê.